E aí, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso vídeo do canal do Ink Mania, trazendo para vocês hoje sobre a moderninha do PagSeguro, a máquina de passar cartão de débito e crédito. Bom, para você que tem comércio ou até pretende ganhar dinheiro com algum ramo, seja de recarga, de cartucho, seja de vender cartucho, seja de fazer transfer, chinelo, camiseta, etc. Você fica atento porque se você está abrindo a frente de loja, que é um balcão de atendimento, o pessoal vai vir pedindo muito para pagar no cartão. No dinheiro hoje, é um pouco mais complicado o pessoal ficar aceitando dinheiro, porque usam mais o cartão mesmo. Então, como a gente tem uma frente de loja aqui, as nossas vendas geralmente é pela internet. E eu vou até deixar o link do site nosso, da nossa loja virtual. Apesar de não ter muitas coisas, tem apenas transfer sublimático, mas a gente acaba recebendo alguns clientes aqui na loja. Então, eu acabei aderindo à moderninha. Por quê? Porque eu falei com o gerente do banco e para a gente pegar uma máquina de cartão de crédito hoje, aquelas umas sem fio, elas custam em média de R$100, R$140, dependendo do banco, isso por mês. E às vezes você tem vendas muito boas, às vezes não, muitas vezes é no dinheiro, muitas vezes não. Então, para que ficar pagando tanta mensalidade? Então, eu optei pela moderninha, vi alguns vídeos no YouTube, em relação ao pessoal falando até bem dela. Então, eu comprei. A máquina é o seguinte, eles pediram 25 dias úteis para enviar a máquina para a gente. Foi praticamente isso mesmo, foi beirando uns 25 dias, quase 30 para chegar. Mas chegou tudo direitinho, não houve nenhum problema. Ela já está aberta aqui, né? Então, ela vem nessa caixinha. É uma caixinha até bonita, parece que a gente é celular, né? Então, ela vem, a minha, a nossa, se eu não me engano, ela vem pré-ativada, ou seja, você pede usando sua conta já do PagSeguro, que foi até no meu caso, eu já tinha a conta, e ela veio pré-ativada, né? Só que sem funcionar, eu falei com o pessoal do atendimento, e uma coisa interessante, que eu descobri é o seguinte, eu pedi ela na minha conta de pessoa jurídica, mas eu poderia reativar ela numa outra conta minha ou de outra pessoa. Isso que eu achei legal, não tem burocracia. É só ligar lá no suporte e você consegue transferir. Por exemplo, eu não queria usar ela para receber na conta minha jurídica, no PagSeguro, porque eu não quero, tem coisa que eu vendo, e vamos dizer assim, nem tudo, né? Vai saindo ali com nota, então não é legal ficar entrando tudo na empresa, e como a gente faz algumas coisas de convite, essas coisas, então falei com o atendente, olha, eu pedi no nome da empresa, né? Minha conta é jurídica, mas eu quero mudar para outra conta minha, que é uma conta de pessoa física. Aí ele falou, não, beleza, queria a conta lá no PagSeguro, com outro e-mail, e foi o que eu fiz. Eu tinha outro e-mail com o nome de pessoa física, que é o CPF, criei, beleza, ele transfere na hora, faz ativação, para mim foi simples, não vi burocracia nenhuma, se você tem dificuldade quando comprar ela, você liga lá e eles resolvem o seu problema, achei bom isso daí. Então, essa é a maquininha, né? Deixa eu ver se a câmera vai focar aí. Tá vendo aqui, olha? Ó, essa é a moderninha, tem entrada aqui para cartão magnético, né? Que você passa o cartão, aqui embaixo para chip, temos um botão aqui, que é o botão de ligar e desligar, e esse outro, não sei o que é, beleza? Não descobri. Nem testei, para falar a verdade, né? Então, tá aqui. A gente, eu vou ligar ela aqui, seguro o botão, aí ela faz um bip, ela liga, ela demora um pouco para... ela começa a sincronizar, olha. Tá vendo aí, né? Tá sincronizando. Dá até para ver minha câmera no reflexo. Aí entra a moderninha. Que terror, né? Essa câmera focável. Meio difícil de focar. Bom. Tá conectando. Peraí, tá? Vamos lá. Vamos ver se ela foca aqui. Recebendo. Ela tá conectando, o sinal tá muito bom, a gente pediu o vivo aqui, que a vivo funciona muito bem. Aqui fica o sinal da bateria. Aqui é o horário. E ela demora um pouco para sincronizar. Recebendo de novo. E pronto. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Calma aí. Ele aparece assim aqui, olha. Ai, gente. Que chato esse negócio não focar, meu. Eu vou comprar outra máquina. Ó. Tá aqui, ó. Digite o valor da venda. Você digita o valor, né? E quando você coloca um valor aqui, aperta o verdinho, ele já informa que tem duas opções. Eu não vou nem ficar colocando aí, que não tá tão certo, que não tá focando legal. Mas, ou seja, quando você coloca, ele pede débito ou crédito. Você aperta o verdinho, escolha a opção 1 ou 2. Ele aparece conectando. Logo depois, ele pede para você colocar o cartão. Aí você coloca. Ele dá ok. A pessoa coloca a senha tudo. E ele faz a transação normal. Tem várias opções nele. Daí você envia por SMS, né? Uma coisa que o atendente me falou. Quando você finaliza, ou você manda por SMS ou você escolhe a opção para não enviar. Não pode apertar o vermelho e sair. Você tem que colocar. Ou você envia ou não envia e dá ok. Tá? Para fechar. Aí você finaliza a transação para não dar nenhum problema. Depois você tem estorno e tudo. Mas eu vou falar para... O que eu achei da Moderninha, tá? Eu achei o seguinte. Olhando aqui. Ela é uma tela... O teclado dela é teclado capacitivo. Ou seja, é que eu imagine tocando no celular, né? Que não tem botão. Os botões são virtuais. Então ela tem uma base que parece ser toda feita aqui em cima em acrílico. Que é um acabamento muito bonito. Só que eu estou vendo que ele risca meio fácil. Eu já tenho um risquinho aqui, ó. Ela tem um visor muito bom. Dá para enxergar muito bem. Funções assim, simplificadas. Qualquer pessoa que não entende consegue operar ela. Não é igual as outras máquinas. Cheia de opçãozinhas, opçõezinhas lá. Esses botões, eles são capacitivos. Então tem pessoas que falam assim na internet. Ah, é ruim de apertar o botão falha. Veja bem, não é que o botão falha. Se você não tecla ele com a ponta do dedo certinho em cima do número, ele falha, né? Por que ele falha? Porque ele não quer ficar repetindo. Deve ter uma programação aí para não dar dois cliques, para não apertar no botão de cima, que é um pouco próximo. Então, é mais isso que acontece. Que o pessoal fala do teclado. Para mim, está normal. Vou com paciência, fazer lógico. Seria de teclado, seria bem melhor, sabe? De apertar o teclado do computador. Mas não é e funciona tudo em uma boa. Na caixinha aqui, vem a caixinha. Aí vem a foto. A alimentação, o cabo e o manualzinho. Achei super legal. Testei, funcionou de primeira, tá? Eles mandam adesivinho, igual o pessoal da Cielo manda alguns adesivinhos para colocar na porta, assim. É escrito que aceita cartão. Acho uma boa opção se você tiver um comércio aí para poder oferecer o sistema de pagamento, né? Ou seja, é muito melhor você ter aquele um que sincroniza com o celular, sabe? Não dá muita confiança. Eu já vi o pessoal falando isso, que não confiar muito tem medo. Então, essa daqui é a solução. A moderninha, ela já vem com chip, eles colocam um plano, você não paga nada. Já tem o chip da Vivo ou da Clara ou da Tim da Oi, se não me engano, que você escolhe lá na hora. E já está tudo embutido, né? Isso que é muito legal. Está tudo incluso. Então, você tem uma máquina. É uma máquina de cartão. Quando a gente recebeu, para mim, é uma máquina de cartão normal e as pessoas acham super bonito porque é diferente. Tem um desenho aqui da UOL, né? Aqui tem uma portinha USB para você conectar para carregar. Só que eu fiz um investimento que eu achei que ia ser 480. Estava mais ou menos esse preço alguns meses atrás. A hora que eu fui comprar, estava quase 600. Mas acho que vale a pena. Você pode parcelar. Eu comprei ela à vista porque acho que já tem que ter um gasto que não é... Na verdade, você não está tendo prejuízo, né? Isso aqui, na verdade, é um investimento porque você faz a sua loja melhorar as vendas, tudo. Então, não tem uma diferença você gastar ou você investir. Não é mesmo? Então, está aí a maquininha do PagSeguro. Só para deixar claro. Eu gostei. Está legal. A gente pode oferecer cartão. Você pode ir para todo lugar e oferecer cartão. Principalmente, se você também faz serviço, você pode ir lá no local e entregar. Já levar a maquininha a pagar. Não tem mais isso de fazer fiado, né? Tem que cair muito fora do fiado que está terrível, viu? Então, se vocês gostaram do vídeo, peço que dê um joinha aí, né? Um joinha sempre assim. Assim é meio ruim para mim, mas assim, né? Bem melhor. Mas façam seus comentários. Se quiserem tirar dúvidas aí, pode escrever na descrição, na parte de baixo, aí nos comentários. Eu vou explicando tudo. À medida do possível que der, eu vou explicando para vocês. Outra coisa é o seguinte. coloquei a máquina para carregar, né? E ela mostra a bateria e não está igual ao celular. Tipo, ela mostra tipo assim, encheu uma, encheu duas, continua a segunda. Ela fica assim, parece que nunca tem fim. Depois de deixar uma hora, eu vi que aqui começou a esquentar, criei o teu com uma bateria. dessa demora umas duas horas, no máximo, para dar uma carga total, que eu fiz depois de uma hora e meia. Eu vi que a bateria nunca marcava cheia, eu fui lá e tirei. Quando eu liguei a máquina, a carga estava total, já está três dias totais aqui. Então, fica aí a dica, tá? Ele carrega normal, mas às vezes pode acontecer isso. Então, beleza, pessoal. Se inscreva aí no canal, tá? Falou? Um grande abraço. Tchau, 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 tchau.